Olá, você vai ver nesta edição. Vereadores de campos votam e aprovam a lei orçamentária anual. Com a chegada do fim de ano, aumenta o movimento nas estradas e também nas rodoviárias. Preso com uma pistola, Tiago Fiuza, apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas da comunidade, tira gosto. E o que será que os campistas desejam para o próximo ano? Segunda-feira, 29 de dezembro, Terceira Via Notícias está no ar, na sua casa, no seu tablet, no seu celular, onde você estiver. Olá, muito boa noite. Dois jovens foram mortos a tiros no final da tarde de ontem na Cachoeira da Amorosa, em Conceição de Macabu. A dupla, identificada como Ramon Pareto e Tiago Santos, foi surpreendida enquanto subia em uma motocicleta. Ramon foi o primeiro a ser atingido pelos tiros. Já Tiago teria corrido, mas o autor dos disparos conseguiu alcançar a vítima a poucos metros de Ramon, no local conhecido como Jamaica. O jovem morreu na hora. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Macaé e o caso foi registrado na Delegacia Policial de Conceição de Macabu, onde será investigado. A última sessão do ano na Câmara Municipal começou com duas horas de atraso. Os vereadores se reuniram para votar a lei orçamentária anual. A reportagem é de Roberta Barcelos. A última sessão do ano, marcada para as 10 da manhã, teve início ao meio-dia. Quem aguardava apelou para a gritaria. A sessão para votar a lei orçamentária do município começou com duas horas de atraso. O presidente da Câmara, Edson Batista, explicou o destino da verba para o próximo ano e divulgou também o valor que será enviado às secretarias. Conseguimos manter em algumas áreas que são fundamentais, recursos bastante volumosos. Por exemplo, a questão da saúde tem mais de meio bilhão de reais, a educação de mais de 300 milhões. E a obra, que vai no sentido de dinheiro circular, gerar emprego, ativar o comércio também, foi cortada, mas manteve um percentual importante para que a economia do município não seja muito afetada. Então as bases do orçamento são essas. O valor do orçamento é em torno de 2 bilhões, 180 milhões. Os vereadores explicaram o destino das emendas impositivas que foram aplicadas na lei orgânica do município este ano. Cada vereador teve acesso a uma verba num valor de 1 milhão de reais para ser aplicada em diversas áreas e setores à escolha de cada parlamentar. O vereador Gil Viana destinou 700 mil reais para a construção de um centro de reabilitação para deficientes físicos na Baixada e 300 mil reais para a Associação de Pais de Crianças Especiais, a APAP. Com a chegada do fim de ano, aumenta o movimento nas estradas e também nas rodoviárias. Confira quais são os destinos mais procurados pelos campistas neste Réveillon com Letícia Nunes. Está aberta a temporada de férias. É hora de arrumar as malas e viajar para celebrar o Ano Novo com a família e os amigos. Quem optou por fazer o trajeto de ônibus vai precisar ter paciência. Na rodoviária Roberto Silveira, no centro de Campos, o movimento é intenso. A expectativa é de que mais de 10 mil passageiros embarquem no terminal até a próxima quinta-feira. A Praia do Farol de Santo Homé e a cidade de São João da Barra são alguns dos destinos mais procurados pelos campistas por causa dos shows musicais que agitam o verão. Aqui na rodoviária Shopping Strada, o movimento ainda não é tão intenso. Os destinos mais procurados são o Rio de Janeiro e a região dos lagos. Por isso, algumas empresas já disponibilizaram ônibus extras. A expectativa é de que 2 mil usuários utilizem o terminal por dia. Para quem deixou para comprar as passagens na última hora, uma notícia boa. Até o último dia do ano, mais de 20 ônibus seguirão para a região dos lagos. O campista que pretende ir para a Cidade Maravilhosa terá à disposição mais de 60 coletivos com destino à rodoviária Novo Rio. Porém, as passagens para algumas praias do Espírito Santo, como Piuma, Iridi e Guarapari, estão esgotadas. Vale lembrar que as crianças menores de 12 anos só podem viajar na companhia de um dos pais ou de parentes próximos. As duas pistas principais da nova RJ 216, que liga Campos, a Farol de São Tomé, no trecho entre a Avenida 28 de Março e o posto 12 do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, foram oficialmente liberadas nesta segunda-feira pelo Instituto Municipal de Trânsito e Transportes. O IMTT também liberou a nova pista construída logo atrás do Hospital São José em Goitacazes, na Baixada Campista, que é mão única no sentido Farol Campos. Os usuários da rodovia terão agora duas opções para chegar até a Avenida 28 de Março. Os motoristas, caminhoneiros e motociclistas poderão continuar trafegando pela pista atual, cujo trajeto ainda não foi alterado ou pela nova pista construída atrás do hospital. Previsão do tempo para amanhã em Campos, Macaé, Rio das Ostras e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Temperatura variando entre 23 e 36 graus e extrema incidência de raios ultravioleta. A máxima de hoje em Campos foi de 35 graus e a umidade ficou em 37%. Em Macaé, a temperatura chegou a 32 graus e 63% de umidade no ar. Já em Rio das Ostras, os termômetros chegaram a 36 graus e 37% de umidade. E você vai ver, logo depois do intervalo, Thiago Fiuza, apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas, na Tira Gosto, é preso saindo de boate com pistola. 2015 se aproxima e a nossa equipe foi às ruas para saber o que os campistas desejam para o próximo ano. O Terceira Via Notícias volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta. O Porto do Açú recebeu, no final de novembro, a carta náutica emitida pela Marinha para a operação dos terminais 1 e 2. O documento fornece informações hidrográficas do porto como profundidade, boias de sinalização determinando o canal de acesso, fundeadouros e rosa dos ventos, entre outros. Todos estes dados orientam o comandante na atracação do navio. Com a homologação da carta, o Porto do Açú passa a receber navios com calado de até 7 metros. Como a dragagem para 10 metros já foi concluída, uma nova batimetria já está em curso para que o porto possa receber embarcações maiores, podendo atingir mais de 9 metros de calado. Thiago Fiuza é preso saindo de boate com pistola. Ele é apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas na comunidade da Tiragosto. Policiais militares prenderam na noite de ontem o gerente do tráfico da comunidade Tiragosto, Thiago Fiuza de Souza, de 21 anos. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9mm da marca Huger, com 15 munições intactas, além de joias e um aparelho de celular. De acordo com informações da polícia, Thiago Fiuza retornava desta casa de shows, aqui no quilômetro 59 da BR-101, no Parque Eldorado, na companhia de um amigo, quando foi surpreendido por policiais militares. Ao perceber que o veículo saía, seguindo no sentido Campos Vitória, os policiais iniciaram uma perseguição e os suspeitos foram abordados. A ocorrência foi registrada na 146 Delegacia Legal de Guarulhos. Bom, em 2015 se aproxima e a nossa equipe foi às ruas para saber o que os campistas desejam para o próximo ano. 2014 está acabando e a equipe do Terceira Via quer saber o que você deseja para 2015. Desejo muita felicidade, alegria, saúde principalmente. E em 2015 com menos violência, mais segurança. Algum desejo particular para você ou para a sua família? Alguma coisa que vocês querem alcançar em 2015? Principalmente a saúde, que sem a saúde não podemos fazer nada. Muita saúde, muita paz, menos violência no mundo. Desejo também que as pessoas creiam mais em Deus, tenham mais Deus como razão de vida, assim, segmento mesmo. Em primeiro lugar, saúde, não só para mim, para a família e para todos vocês. E felicidade. Muita saúde e prosperidade para todos nós, né? Para o que mais precisamos no momento. Ela tem vários objetivos, né? Mas, entre tantos, é casa própria. É saúde mesmo para a gente. Para mim, para a minha família, né? Para todos nós. O resto corre atrás. É, o resto a gente corre atrás mesmo. Dá para notar que em todos os pedidos, a saúde sempre prevalece. Eu volto com você aí no estúdio, Ellen. Um feliz ano novo. Um grupo de meninas, entre adolescentes e jovens de São Fidelis, tomou uma decisão inesperada. Elas resolveram cortar os cabelos para doar ao Instituto Nacional do Câncer, o Inca. A bela atitude faz lembrar um dos episódios da Turma da Mônica de Maurício de Souza, que resolveu raspar a cabeça pelo mesmo motivo. A decisão aconteceu durante a apresentação de um vídeo no Congresso de Jovens e Adolescentes promovido pela Juventude Batista Centro Fluminense, no acampamento Batista, em Cambiasca, 5º distrito do município. O grupo já reuniu cerca de 108 cortes de cabelo e, a cada dia, novas pessoas participam da campanha. Agora, eles buscam apoio para conseguir ir ao Inca e fazer a doação pessoalmente, colaborando com muitos pacientes oncológicos que precisam de uma peruca. Este é um exemplo de solidariedade com cara de ano novo. E esta edição do Terceira Via Notícias fica por aqui. Acompanhe os fatos do dia, minuto a minuto, no jornal online Terceira Via. E assista a nossa programação também, claro, pela internet. Você pode nos assistir também na cidade de Macaé, nos canais 17 e 425 da Blue Via Cabo. E ainda em Rio das Ostras, no canal 425, também da Blue Via Cabo. Nós voltamos amanhã às 15 para 7 da noite. Até lá, uma excelente noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri